O que aconteceu ontem? Uma super demanda, decorrente de quê? Do calor que provocou o super uso de ar-condicionados? Ou foi a indústria que voltou a crescer e que voltou a consumir a energia elétrica que se poderia ter suposto ter sido consumida no ano passado, não fora crise? E mesmo com o nível dinâmico da água das barragens lá em cima, porque choveu muito e continua a chover, não houve carga suficiente para atender aquela demanda sugada e ocorreu um apagão localizado, que provocou o desmoronamento de um castelo de cartas. É técnico. Na hora em que um grande sistema, por excesso de demanda, desliga, desligam-se outros e desligou a energia do sul-sudeste todo. Provocou um apagão em função de quê, presidente Marco Maciel? É o que eu suponho e temo de falta de investimento em função de um marco regulatório defeituoso que privilegiou a energia velha, a estatal, em detrimento do capital que nós queríamos ver investido na energia nova para sustentar o crescimento do país, que não aconteceu. Nós tivemos, nos últimos anos, investimentos em infraestrutura e na interligação das redes. E que temos que continuar, naturalmente, mas tivemos investimentos importantes na segurança das redes de transmissão e na interligação dessas redes. O que eu acho que tem que ser observado? Por que? Se nós temos uma geração normal, se temos interligação de rede, se nós temos um sistema dito seguro, por que um problema num ponto de uma rede de transmissão causa o apagão numa área tão grande do território brasileiro? Então, acho que a pergunta que se faz é se houve falha no sistema de segurança. Eu queria sair desse debate que aqui para nós até o momento foi medíocre. Foi pequeno. Um debate, não é porque no governo do Fernando Henrique, enfim, porque não sei onde. Isso é de uma mediocridade, isso é raso, isso é pequeno, isso é menor, isso não é grande. Não se tem que discutir o que foi, o que não foi. Você tem que discutir as razões desse apagão, porque isso aí mexe com a cabeça de investidores, portanto mexe com o emprego, mexe com a segurança de pessoas que foram assaltadas nas ruas ontem. Este é um fato. O sistema interligado tem esse problema, cai em dominó o sistema todo, se há problema grave na matriz. Peço por economia de tempo, senhor presidente, que receba na íntegra esse documento e também o requerimento de convocação do ministro das Minas e Energia, nosso colega, senador Edson Lobão, e da ministra-chefe da Casa Civil, que foi ministra das Minas e Energia, e como o chefe da Casa Civil, ela gerencia o PAC, que depende para ser tocado essencialmente de energia elétrica.